Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito e Alta Renda e hoje nós vamos falar das contas universitárias, tá certo? Dos cartões universitários também, tá certo? Qual é a vantagem, sim ou não, de ter uma conta universitária, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que dessem um like em nosso canal, se inscrevam em nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, nosso Instagram, Facebook, nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711, tá certo? Qualquer dúvida aí, só mandar uma mensagem para mim pelo Facebook, no Messenger, nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do YouTube, tá certo? Então vamos lá, falando dessas contas universitárias, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, BRB de Brasília, Itaú e Conta Super, tá bom? Banco de Brasília, o estudante que quiser ter essa conta, um cartão universitário do BRB, vai pagar R$ 4,50 por mês na manutenção da conta corrente e terá talão de cheque, limite no cartão, limite no cheque especial e benefícios da conta do Banco de Brasília BRB, tá certo? Então vamos focando aí R$ 4,50 por mês, limite no cartão, limite no cheque especial também, além de ter talão de cheque e os benefícios da conta universitária do Banco de Brasília. O Banco do Brasil, a conta universitária também, um cartão internacional, este é o modelo do cartão universitário, também o cliente do Banco do Brasil vai pagar aí uma tarifa mensal na conta corrente, terá os benefícios do programa Ponto Pra Você, do Banco do Brasil, tá certo? E os benefícios do que ter o limite no cheque especial e cartão de crédito. Para todas as contas, para ter a abertura da conta, basta apresentar comprovante de endereço, CPF e RG, carteirinha de estudante estudantil e ou um boleto que você tenha a conta universitária para o Banco aprovar para você esses benefícios aí. No Bradesco, a conta universitária, o cliente tem a opção do cartão, este é o modelo novo do cartão do Bradesco e o cartão de crédito Bradesco, que a gente já conhece, o nacional, o internacional ou esse novo modelo aí de cartão. Também vai pagar uma tarifa mensal na conta corrente, terá desconto na anuidade dos cartões, tem o benefício de meia pagar meia em cinema, tem também benefícios da conta corrente do Bradesco universitária, além do talão de cheque, limite no cheque especial, limite no cartão também, tá certo? Por R$4,15, ele vai desembolsar aí a mensalidade da conta corrente, mais as anuidades do cartão, que logo em seguida eu passo para vocês, informando tudo sobre a conta corrente e as anuidades dos cartões. Na conta do Santander Universitário, que ainda eles falam FIT, mas agora é conta Santander Universitário Play, que é este cartãozinho Play que substitui o cartão FIT, o cliente também terá limite no cheque especial, cartão de crédito, terá benefícios da conta corrente, também ele terá o programa de fidelidade do Santander Esfera, além do programa Universitário para Todos do Santander, tá certo? A conta da Caixa Econômica Federal Universitário é este modelo de cartão aqui, este cartão universitário tem a bandeira Visa e Master Internacional, vai desembolsar aí também R$3,45 de mensalidade na conta corrente e também a anuidade do cartão de crédito Visa ou Mastercard, além dos benefícios da conta corrente da Caixa e o programa de pontos, programa de pontos, um ponto, cada dólar gasto, um ponto no programa de fidelidade da Caixa, que você pode transformar aí por milhagem no programa da Azul, da TAN, da Gol, depende aí do seu interesse com o programa de fidelidade, tá certo? E aí temos a conta do Itaú Universitário, que também tem cheque especial, limite da conta corrente, cartão, os cartões são três modalidades, você pode escolher, eu trouxe dois modelos para você ver aqui, aqui da conta universitária, são três modelinhos que você escolhe sempre do Itaú, tá certo? A tarifa mensal é a partir de R$6,10 para você desembolsar, para ter limite no cartão de crédito, cheque especial e conta corrente, além dos benefícios do ponto do Itaú para você, que é a cada dólar um ponto, também transforma no programa de fidelidade do Itaú, tá certo? Além dos benefícios de cinema, 50% de desconto no cinema, meia entrada, teatros e assim vai, tá? E tem também a conta Super, que é digital, é uma conta pré-pago, também do Grupo Santander, que você paga R$9,90 por mês, tem esses benefícios da conta aqui, além de ter um sorteio também de R$10 mil todo mês, né? E tudo que você gastar nesse cartão aqui, também vai para o programa de Santander Esfera do Santander, tá certo? Com essa conta pré-pago, você tem direito a transferência ilimitada entre contas super, pagamento de contas ilimitado, recarga de celular, recarga de contas super ilimitados, você também tem, concorre todo mês a R$10 mil, concorre a R$10 de bônus, desculpa, R$10 de bônus para o celular pré-pago, você paga R$9,90, você ganha R$10 de bônus para o celular pré-pago, sempre que você pagar a tarifa mensal, que é essa tarifa de R$9,90, tá certo? Então, essa é a conta Super pré-pago também, por que serve a uma conta pré-pago? Tem gente que não quer ter talão de cheque, não quer ter limite no cartão de crédito, quer controlar a sua vida financeira, então, tem muita gente que faz o cartão pré-pago para ter o seu autocontrole, ou seja, ele vai pagar, desembolsar R$9,90 por mês, concorrer a R$10 mil todo mês, vai ganhar R$10 de crédito no celular, no bônus para o celular, e vai concorrer a prêmios, e além de ter o controle financeiro do seu cartão pré-pago, tá certo? Então, esta é a conta pré-paga do Santander Super. Eu fiz uma tabelinha aqui rapidamente, do Bradesco, para a gente acompanhar aqui, nas contas correntes. Então, do Bradesco, todas são contas correntes? Sim. Limite na conta, o Bradesco não informou, tarifa de R$4,15, tá? O cartão nacional é R$216,00 anuidade, o internacional R$312,00, e o limite mínimo é R$300,00, depende da comprovação, tá certo? Os benefícios todos já sabem que é o do Bradesco, que é teatro, cinema, programa de pontos, um ponto, cada dólar um ponto, né? Então, é o que nós já sabemos normais das contas correntes. A caixa é R$400,00 de limite na conta, R$4,20 a tarifa mensal, R$130,00 o cartão internacional, e R$700,00 de limite no cartão mínimo, tá? Tudo isso aqui é limite mínimo. O Itaú, R$500,00 no limite na conta, R$6,10 a tarifa mensal, R$73,25 o cartão internacional, e R$500,00 o limite mínimo. O Santander, R$900,00 de limite na conta, tarifa de R$5,95, R$234,00 anuidade do Santander Play. Porém, se você gastar R$50,00 por mês, na fatura do Santander Play, a anuidade é grátis, ou seja, anuidade zero, tá certo? Então, se você gastar R$50,00 de fatura mensal no Santander Play, você não paga nada de anuidade, ou seja, anuidade zero, tá certo? E R$900,00 de limite mínimo no cartão Santander Play, tá bom? BRB de Brasília, R$400,00 de limite, R$600,00 no cartão, R$450,00 a tarifa mensal da conta, e R$72,00 a anuidade do cartão. E o BB, Banco do Brasil, não informou o limite do cheque especial, mas todos sabem que o limite do Brasil é compartilhado, então, pode ser que você pode pegar os R$800,00 do limite do cartão e transformar aqui em cheque especial, e vice-versa também. Anuidade R$132,00 do cartão internacional do Banco do Brasil, tá certo? Então, essas aí foram as contas com a gente que nós apresentamos. Aqui eu vou deixar o link para vocês verem as pesquisas que foram feitas pelo Money e pelo Post Brasil, referente às contas universitárias. Vou deixar para vocês aqui, para vocês linkarem e acompanharem também o post dessa matéria. E aí está o nosso vídeo hoje falando de conta universitária. Leandro, qual é a melhor? Pessoal, cada um tem que analisar o que é bom para você. Talvez, para mim, seria bom uma conta corrente, como a da Caixa Econômica, que tem uma tarifa baixinha, mas que tem um bom limite. Para outros, a conta pré-pago da conta Super de Santander, que não tem limite nenhum, é a melhor, mesmo pagando R$9,90. Quem determina o que é melhor, quais são as melhores contas universitárias, é você. É você que é universitário, é você que é estudante, que tem que saber de qual banco o que mais te agrada. Talvez uns vão para o banco pela cor do cartão. Qual é o cartão mais bonito? Ah, para mim, o da Conta Super é mais bonito. Mas depois da Conta Super é mais bonito. Eu vou com o Santander Play, então eu vou no Santander. A gente vai achar bonito o BRB, o da Caixa. Então, cada um determina o que é bom para você, tá certo? Sempre lembrando que quanto menor é o valor da tarifa, melhor para o seu bolso, tá certo? Então, essa fica a nossa dica aí. Se gostou do nosso vídeo, dá um like, se inscreva em nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E até o próximo vídeo. Fique com Deus!